Jesus Lene de Souza Medeiros chegou cedo a este posto de saúde para os três filhos dela receberem as vacinas. Porque eu não sei se eles estão precisando de alguma vacina, é importante a criança estar imune para determinadas doenças que a gente tem que estar sempre verificando, quem tem criança pequena tem sempre que estar de olho. O dia D de mobilização nacional da campanha de atualização de vacinas buscam completar as cadernetas de crianças que necessitam ainda tomar a dose de imunização das mais diversas doenças. Estou sempre quando marco assim, eu venho para tomar uma vacinazinha dessa em dias, para não deixar atrasar muito. Segundo ainda o Ministério da Saúde, o trabalho é em função do desfalque nas cadernetas devido à inadimplência dos pais que pensam não haver necessidade de vacinas aos filhos de determinadas idades. E para que ir conscientizando as mães também, que tem que trazer a criança, a criança tem que estar sendo acompanhada e avaliada em relação às vacinas, porque são muito importantes na vida da criança, no crescimento da criança e no desenvolvimento da criança. Todos os postos de saúde foram disponibilizados neste sábado com todas as vacinas necessárias para atendimento de 85% da população caxiense. Então hoje nós estamos fazendo HPV para mulheres acima de 9 anos e para homens acima de 11 anos de idade. Então estamos fazendo HPV e estamos fazendo as outras doses que estão em atraso.